Quer começar bem a semana? Aproveite a segunda e terça Filé do Super Bom! Ofertas de dar água na boca! Olha só! Filé de peito Bonasa, 1kg, R$ 8,99! Peito Bovino, R$ 11,98! Piramutaba Litoral, 800g, R$ 7,98! A Sem Bovino, R$ 11,98! Margarina Delícia com Sal, R$ 500g, R$ 2,89! Farinha Láctea Nestlé, 400g, R$ 6,99! Super Bom! Tudo de bom pra você! Tchau!